Nós, como nação, regredimos pra vergonha internacional, porque aqui no Brasil, tendo-se dinheiro pra pagar bons advogados, não se vai preso. Aqui no Brasil, quem é condenado em duas instâncias não vai mais pra cadeia. Aliás, tem um cidadão que não só saiu da cadeia, como hoje, pra vergonha brasileira, está sentado na cadeira da presidência da república no Palácio do Planalto. Esse é o tamanho da nossa vergonha internacional. Seu presidente, esse acordo assinado em 2017 entre Brasil e Romênia trata de auxílio jurídico mútuo em matéria penal. 3 de junho de 2017. Quero lembrar que o presidente da república ali dia era Michel Temer, ou seja, aquele que o PT chama de golpista, de ilegítimo. No entanto, aqui estamos tratando de um tema internacional assinado pelo presidente Michel Temer e que, certamente, contará com o apoio unânime desta casa. Ou seja, mais uma vez, a hipocrisia aqui será demonstrada pela esquerda ao chancelar um ato de um presidente que eles dizem que é golpista. Um presidente, aliás, que colocou no Supremo Tribunal Federal o ministro Alexandre de Moraes, que hoje nada faz contra Lula quando diz que Temer é golpista. Eu quero avançar um pouco na discussão do mérito. Lembrando que como se trata de um acordo mútuo em matéria penal, fica ainda mais triste para o nosso país este momento da nossa história, quando assinamos acordos mútuos em matéria penal em um determinado momento da história e, anos depois, são quase seis desde o dia desta assinatura, nós, como nação, regredimos para vergonha internacional, inclusive vergonha diante dos romenos. Porque aqui no Brasil, tendo-se dinheiro para pagar bons advogados, não se vai preso. Aqui no Brasil, quem é condenado, em duas instâncias, não vai mais para a cadeia. Aliás, tem um cidadão que não só saiu da cadeia, como hoje, para vergonha brasileira, está sentado na cadeira da presidência da República no Palácio do Planalto. Esse é o tamanho da nossa vergonha internacional. Esse é o tamanho do vexame que o Brasil sofre nesse momento diante de países como a Romênia. Um país da União Europeia, do leste europeu, que sobreviveu às agruras do comunismo e teve muitas mortes lá por causa dessa ideologia socialista nefasta. E que em 2017, depois de superadas essas enormes atrocidades, assina como a República Democrática, como o Brasil, um tratado de acordo penal. Mas nos últimos anos enxerga, como todos nós brasileiros aqui cumpridores da lei, que o Brasil, lamentavelmente, regrediu justamente em matéria. Legenda Adriana Zanotto